Girando fruta no BloxFruit Bem galera, como vocês podem ver, eu tô com bastante dinheiro E opa, caí aqui na cadeira sem querer, vem Vamos tá girando a fruta aqui Mas antes disso eu vou tá colocando aqui meu códigozinho especial pra vim só fruta boa O código é nada mais nada menos do que Leo perde pra bomb E bem, agora nós já vai ganhar uma leoparde da vida aqui Uma bomba da vida, quem sabe, né E bem, vamos tirar, espero que venha fruta boa E vamos lá e qual será que foi a fruta que veio E vamos lá e qual será que foi a fruta que veio